Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer a flor camélia. Espero que vocês gostem e vamos lá. Então, vamos começar. Pra fazer a flor camélia, eu uso 18 pétalas da flor, viu? Aqui já tem cortada 15 e eu vou cortar mais três com vocês. Esse tecido é o voal. O voal, eu acho que é voal. Ele é muito bom. Corta super rápido na máquina. A flor fica muito linda com esse tecido, gente. Se vocês tiverem a oportunidade de comprar, compre. Vocês não vão se arrepender que ele fica... Que a flor fica muito linda com ele. Aí... Vai cortando. A última agora. Aí... Aí... a fazer a flor, eu faço ela assim. Dobro, desencontrado, ó, ela vai tá assim, né? Aí, coloco assim, ó, desencontrado e dobro uma vez e dobro outra vez. Ela vai ficar sobrando um pedacinho aqui. É isso que eu quero mesmo. Aí, vem e passa na máquina. Meu Deus, eu bati aqui. Aí, vem e passa na máquina. De novo. Deu uma queimadinha aqui, mas tem nada. Ela vai sumir depois. Aí, dobra assim, desencontrado, dobro, dá uma dobradinha e a outra pra ficar sobrando um espacinho. Faço na máquina. De novo. Dobra, desencontrada, dá uma viradinha e outra. E passa na máquina. Novamente. Essa flor não precisa daquela base pra ser feita, sabe? Eu vou colando ela nela mesma, vou encaixando, aí fica bem melhor. Ela fica bem mais certinha. Porque com... daquele outro jeito que vai colando, assim, na base redonda, ela pode ficar meia torta, que a gente pode colar ela meia torta. Assim, não tem erro. Você faz isso com todas as dezoitos, viu? Dezoitos. Ô, meu Deus. Com todas as pétalas, viu? Novamente. Gente, no outro vídeo, no último vídeo que eu postei, do laço boutique, ele cortou, porque eu acho que no celular, eu não sei o que tá acontecendo. Não sei se é a memória que tá cheia. Aí, ele não fez, sabe? O vídeo todo. Mas, a minha intenção era ensinar vocês a fazer o laço. Então, né? Eu ensinei o acabamento que vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Só passar uma fita no meio e pronto. Colocar na presilha, no arco, na onde vocês quiserem. Viu? Me desculpe, porque... Aí, eu fiquei com preguiça de fazer de novo, né? Ficou tão bom aí... Eu resolvi postar daquele jeito mesmo. Mas, se vocês não entenderam alguma coisa, pode me dizer, viu? Nesse também. Podem me dizer. Vamos à última agora. Aí, já tem as 18. Vou botar aqui pra aqui. Vamos começar a colagem. Pra base, eu faço com 10. A base é com 10. Passo cola aqui. E colo a outra aqui, ó. Vou encaixando. Passo cola aqui novamente. E... Encaixo. Aí, vocês contam, viu? 10 pétalas. São 10 pra parte de baixo e 8 pra parte de cima. Não precisa passar muita cola, não, viu? Tem... Aí. É isso aí. E... Gente, se vocês tiverem gostando dos meus vídeos, vocês... Digam aí, digam se quer que eu melhore alguma coisa, viu? Eu estou à disposição de vocês. Falta mais um. Vou completar dez. Aí, a última eu colo. Assim. Aí, vai ficar a base assim, de dez. Aí, você reserva e faz a de oito. Pronto. Aí, vai ficar a de dez e a de oito. Vocês veem. Cortam um círculo de feltro. Deixa eu pegar o feltro aqui. Eu peguei esse, mas não tem problema nenhum, não, viu, gente? Porque eu não tenho dessa cor. Eu tinha um branco, só que eu não achei. É só pra mostrar pra vocês, pra vocês terem uma ideia. Aí, pega o círculo. E corta. Aí, você pega o seu círculo. Você cortou. Passa a cola. E cola a sua flor. A primeira base. Depois, passa um pouco de cola aqui também. E já cola aqui no meio. Aí, ela vai ficar assim. Toda linda e maravilhosa. Aí, vocês veem com um miolo. Deixa eu pegar aqui a cola. Acabou. Oi. Aí, vocês veem. Pegam o miolo. Depois, se vocês quiserem, eu vou ensinar vocês a fazer, viu? Digam aí embaixo, se vocês querem que eu ensine. Aí, cola. Eu sei que já tem muita gente que sabe, mas também tem gente que não sabe, né? Então, tem gente que tá começando agora. Aí, ó. Aí, cola aqui. E tá pronta. Não ficou linda, gente? Essa aqui ficou um pouquinho grande. Essa parte aqui. Deixa eu dar uma cortada. Que eu não gosto de... Coisa assim, ó. Proporcional. Aí, ó. Tá vendo? Que coisa linda. Aí, eu vou colocar ela no arco. Nesse arco aqui. Aí, vem. Passa cola. E cola aqui. Deixa eu passar logo aqui. E cola. No arco. Depois, vocês vêm de novo, cola um círculo e cola aqui. Viu? Recorta o círculo, quer dizer. E cola aqui. Mas só que eu vou botar outro por cima pra esconder essa cor. Aí, gente, ó. Está aqui. Nossa flor. No nosso arco. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um joinha. Curtam o vídeo. Pra me incentivar a fazer mais vídeo pra vocês. Que eu tenho muita coisa pra ensinar. E espero que vocês gostem. E tchau, gente. Obrigada, viu? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?